Queridos, abram a Bíblia, por favor, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 24. Romanos 1, versículo 24, diz assim. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Meus queridos, talvez, seguramente, o discurso mais lembrado da história, feito em prol dos direitos humanos, em prol da igualdade do homem, foi o discurso feito por um pastor batista negro, na década de 70, chamado Martin Luther King. Martin Luther King começa, o mais célebre dos seus discursos, com a frase que se tornou música, camiseta, poema, virou filme, enfim. Talvez a frase mais famosa dita num discurso político na história da humanidade. Eu tenho um sonho. A ideia de ter um sonho, dizia a sociedade americana, que os negros não tinham tudo que os brancos tinham. E que a sociedade negra não tinha todos os privilégios que os brancos tinham. Que ainda era um mundo segregado, onde pessoas tinham mais direito do que pessoas. Mas, por mais que ele fosse segregado em seus direitos, no campo legislativo ele fosse abalado, ele ainda tinha o direito de sonhar. E ele queria dizer que é inerente a todo ser humano a capacidade de sonhar. Dificilmente você vai ver um cachorro que sonha em ser rinoceronte. Você não vai ver ele sonhando em ser um super-herói de cinema. Você não vai ver. Uma abelha operária que sonha em ser rainha. Os animais sabem para o que nasceram. E eles cumprem a sua função. De estar ali. Agindo pelos seus instintos. O homem não. Você sonha em ser algo diferente do que você é. Você, quando criança, tinha os seus sonhos. É inerente a nossa natureza humana sonhar. O que você sonhava quando você era criança? Quase toda criança, na minha época, sonhava em ser astronauta. Quase toda criança de hoje sonha em ser tiktoker. Eu fico pensando nas gerações futuras. Os adolescentes de hoje olhando para o filho de 12 anos, na sua idade já trabalhava. Fazia dancinha no celular. Coisa de pai. Coisa de mãe. Os sonhos são inerentes a gente. Eles vão variando de acordo com gerações. Mas eles existem e faz parte de nós. E é bom sonhar. É muito bom ter a capacidade de sonhar, desenvolver planos. Nós somos, por natureza, planejadores. Mas os sonhos, eles também têm uma capacidade estranha de nos bitolar, de nos alienar. O artista espanhol Goya dizia os sonhos produzem monstros. A gente vai sonhando com certas coisas a ponto de eles se transformarem em sonhos que venham nos devorar. E, aliás, existe um provérbio chinês que diz assim cuidado com o que você sonha. Porque isso pode se realizar. A realização do seu sonho às vezes é algo que vem para lhe derrubar e você não percebe. Às vezes o nosso coração tem certas fixações que criam certos monstros que são suficientes para nos quebrar a identificação. Aqui Deus está olhando para um povo dizendo assim olha eu estou tão irado com vocês mas vocês não sabem o cálice da minha ira encheu porque vocês me desonram vocês afrontam a minha soberania vocês afrontam a natureza e a essência de quem eu sou vocês castigam os nossos próprios corpos com o objetivo de não mais parecerem comigo porque eu vos criei a minha imagem e semelhança. O que vocês fazem é um rito de abominação a mim todos os dias. Tá boa vocês estão me substituindo pela sua própria ganância e eu vou castigar vocês eu vou castigar vocês com muita vontade. Essa é Romanos 1 na versão Saulo. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. E aí você pensa que Deus vai tirar o cinto vai apresentar aquele povo aquilo que minha mãe apresentava a raiva é voadora ela atravessa uma casa inteira e é sempre direcionada não corra que ela vai nas costas ela é teleguiada você pensa que Deus vai jogar um raio vai abrir um buraco vai jogar todo mundo lá vai sair fogo não vai Deus está dizendo assim eu estou com tanta raiva de vocês eu estou tão irado com vocês que eu vou fazer o seguinte eu vou realizar os seus desejos o texto que a gente leu diz assim Deus manifestou a sua ira e disse assim eu vou entregar a vocês aos desejos dos seus corações cuidado com o que deseja cuidado com os desejos que a gente vai nutrindo dentro do coração da gente e que se transformam em monstros e que as vezes a realização dele é muito mais um castigo do que uma benção isso é comum de acontecer e dentro dessa ótica uma experiência que sempre me chamou a atenção que eu queria compartilhar com vocês é a experiência de Abraão eu acho que ninguém na Bíblia nenhum homem na Bíblia sonhou tanto com um filho quanto Abraão Deus aparece para ele e diz assim Abraão eu sou o seu galardão eu sou o seu salvador eu sou tudo o que você precisa eu quero fazer uma aliança com você e Abraão diz assim ah tá bom mas você vai me dar o que? porque tudo que eu tenho é um mordomo um damasceno chamado Eliezer eu não tenho filhos Abraão desejava tanto que nem a presença de Deus dizendo eu sou o seu grandíssimo galardão era suficiente o coração dele estava angustiado eu quero deixar a descendência Deus chama Abraão e diz assim conte as estrelas no céu se é que as pode contar assim também será a sua descendência Abraão sonha com aquilo mas como a benção de Deus demora ele chama uma escrava com a parceria da sua esposa faz um filho na escrava e Deus diz não é assim cara é pelo meu poder e é no meu tempo espera e Abraão com 100 anos de idade Sara com 90 anos de idade um milagre acontece eles voltam a ter desejos da mocidade e a Bíblia fala coisa parecida dois velhinhos safados voltam até aqueles comichões o que que está acontecendo Abraão? faz 30 anos que eu não vejo você empolgado assim se empolgam Sara engravida aos 90 anos olha que doideira com 20 não gerava mas com 90 a mulher está de barriga imagina Isaac mamando olha o peitinho murchinho dela uma bichinha gente que figura uma velha de 90 anos grávida meu Deus do céu Abraão foi aquele pai e avô sabe o que é pai e avô? deveria criar mas estraga a cara do avô pode tudo a cara do avô você faz aquilo tudo não está nem aí a avô deixa tudo Abraão tem um filho com 100 anos de idade é o bibelô dele é o bonequinho dele é o tesouro da vida dele até que Abraão orgulhoso satisfeito pleno seu coração cheio de alegria apegado àquele menino Deus chama Abraão Abraão capítulo 22 de Gênesis é legal você ver a expressão quando diz que Deus chamou Abraão porque não é a primeira vez que Deus chamou Abraão um dia Abraão estava na sua casa na sua terra e Deus chamou Abraão e disse assim Abraão sai da tua casa sai dessa parentela próxima que você tem vá para uma terra que eu vou te mostrar na boa se eu acordasse ouvindo uma voz dizendo isso eu ia pedir a nova receita do Revotril vai estar muito estranho aqui doutor pelo amor de Deus me socorrem eu não faria eu não atenderia essa ordem pelo menos não de primeira eu pediria umas 13 confirmações eu quero que a irmã Romilda da Assembleia de Deus lá de Vista Alegre me ligue agora não sei nem se ela está viva mas meu irmão é uma pessoa que eu não vejo há 30 anos eu ia fazer uma prova doida com Deus mas Abraão não Abraão ouviu a voz de Deus levantou tá bom Deus deixa eu só botar uma calça aqui e foi veja só quando Deus chama Abraão e dá uma ordem aparentemente louca e Abraão não questiona não duvida levanta e obedece Abraão está dizendo para Deus um recado muito claro ele está dizendo assim Deus você pode falar comigo a qualquer hora e eu vou escutar e mais do que escutar eu vou obedecer Abraão está dando recados para Deus Abraão está acostumando Deus a falar com ele porque assim na boa imagina você vai falar uma vez com a pessoa visitante aqui na igreja você chegou a primeira vez aquela pessoa parece legal acho que eu estudei com ela na quarta série você chega lá fala a pessoa vira as costas e não olha para a sua cara você volta a falar com ela? não ela que vem falar comigo no máximo a gente é assim Deus também se Deus está falando com você você não está ouvindo ou está ouvindo não está obedecendo está ignorando ele ele vai entender Deus é inteligente ele ele não quer me ouvir ele não quer ouvir minha voz e pode ser que eu esteja falando com pessoas que já ouviram a voz de Deus que já receberam alguma orientação da parte de Deus e ignoraram e Deus está entendendo está bom quando você quiser atender aquela ordem passada você volta aqui até lá não me peça para falar mais nada porque eu sei que se eu falar você não obedece Abraão não Abraão acostumou Deus dizendo pode falar a Deus porque o que você falar eu vou obedecer e aí entenda esse contexto Abraão ouve a voz de Deus e obedece e aí em Gênesis 22 verso 1 Deus novamente chama Abraão naquele dia Deus quis provar Abraão Deus quis provar Abraão e chamou Abraão e Abraão diz eis-me aqui como sempre estou aqui de novo missão dado missão cumprida qual é dessa vez vamos invadir que morro e aí Deus diz não é um morro hoje é um monte mas tu não vai só tu vai levar um estagiário hoje opa estagiário é teu filho e ele não volta você vai e vai sacrificar o teu filho Isaac a quem tu amas Abraão não caixona novamente e é curioso porque lá na frente a gente vai ver que Abraão diz para as pessoas que vão com ele até o pé do monte e diz assim olha eu vou voltar com o menino e Hebreus capítulo 11 diz que Abraão creu até que Deus poderia ressuscitar o menino Abraão foi para matar aquele menino porque Deus mandou olha que loucura e uma coisa Deus mandou Abraão até a região de Moriá ele não mandou no monte Moriá é o verso 2 do capítulo 22 eles estão projetando ou não você poder projetar agora você está vendo Gênesis 22.2 a culpa é minha eu não passei antes eu também não sabia o que eu ia pregar você está sabendo agora eu também em Gênesis 22.2 você vai ver que Deus exigna Abraão para a região dos montes a região de Moriá ele diz assim em um dos montes cara como saber qual o monte hoje o lugar é conhecido a gente conhece foi no monte Moriá na verdade foi em um dos montes da região de Moriá como saber qual o monte que Deus quer o sacrifício que ele mesmo está pedindo sem nem me avisar é difícil saber qual a vontade de Deus na prática no dia a dia como saber a vontade de Deus muita gente liga para o profeta muita gente faz jogo do palito ali palitinho para saber se for pai ele quer que eu compre isso aqui se for ímpio ele não quer que eu compre a gente apela para superstições apela para sorte apela para abrir a bíblia você ora me mostra tá aí você abre um texto se o texto for positivo você faz se for negativo você não faz e aí um dia um cara está aflito angustiado isso abre me dá uma direção pai abre isso ainda ali foi lá e se enforcou não eu estava sem comunhão eu vou abrir de novo aí você abre agora vá e faz e tu também troca de bíblia você pega outra bíblia hoje está dando azar esse negócio pega outra versão agora você abre de novo o que tem que fazer faz o depressa sinceramente pode dar certo pode eu já tinha experiência com isso pode ser que muitos irmãos aqui tenham experiência já fiz e deu certo nem tudo que dá certo é o certo e nem tudo que dá certo uma vez é o certo para sempre um dia a fralda já deu certo na tua vida tu era criança era super útil funcionar para você tem que ser assim a vida toda acho que não existe forma mais madura de você entender a vontade de Deus sim existe para e ver o aniversário da minha esposa dificilmente eu sei o que comprar não sei quando ela pede ou dá aquela dica que escancarada ai acabou meu liliessense tá bom já entendi mas quando ela fala nada e aí faz o que eu simplesmente entro na loja que eu sei que ela gosta ela gosta dessa loja aqui pronto eu entro não entendo nada daquilo aqueles brincos entendo ai eu ia na loja e a moça pergunta assim ai você vai querer o que eu digo assim não sei mas quando eu olhar eu vou saber porque quando eu olhar eu vou saber porque eu conheço os gostos dela conhecendo ela tendo intimidade com ela na prática em meio a tantas escolhas eu vou saber qual é a vontade dela o meio mais seguro de você descobrir e discernir a vontade de Deus no dia a dia é só tendo intimidade com ele é conversando com ele é conhecendo o caráter dele é se debruçando diante dele é deixando ele falar com você dizendo pode falar que eu gosto de conversar com você Deus pode falar porque eu escuto e ai no dia a dia você vai saber discernir o que é santo o que não é santo qual é a vontade dele qual não é a vontade dele qual o emprego qual carreira agrada a ele qual não agrada a ele qual contrato vai ser uma benção que vai te dirigir para a exaltação do reino e qual não vai a vontade de Deus é fruto do seu caráter a vontade de Deus se descobre conhecendo Deus andando com Deus do mesmo jeito que você descobre a do seu crush a do seu namorado a sua esposa é conhecendo por isso que José capítulo 6 vai dizer que o nosso desejo tem que ser conhecer e prosseguir em conhecer se você já conhece meu irmão tem sempre mais para conhecer Deus é uma fonte inesgotável prossiga e ele vai se revelar cada vez mais a você você vai parar com esse misticismo toda hora no local de trabalho vou viajar não vou viajar não sei o que eu faço cara conhece teu dono conhece teu amigo teu senhor ele vai te dizer a vontade dele vai ficar aparente quando você vir o monte que ele gosta ele vai adorar esse monte eu conheço ele eu sei como ele é e Abraão vai conhecendo a vontade do seu senhor chega lá leva o seu filho Isaac e quando eles chegam no pé do monte Isaac não era um menino Isaac não era mais uma criança certamente um jovem que tinha discernimento mas chega no pé do monte Isaac pergunta assim pai você já está bem velhinho e eu sei que você anda esquecido das coisas tem aqui lenha tem o fogo para o altar tem tudo certo está faltando alguma coisa onde está o cordeiro? onde está o cordeiro? e cara provavelmente naquele momento ainda da situação é possível que se Abraão chegasse para Isaac e dissesse assim ei cara esqueci de te avisar cordeiro é você hoje quem morre é tu Isaac diria hoje não tem cordeiro tem o coelho eu vou embora imagina Isaac meteria o pé vai lá Abraão correr atrás dele hoje não pai marquei futebol para sexta não vai dar para morrer hoje foi mal Abraão não faz isso aquela era uma carga de Abraão não era de Isaac aquele era um pedido de Deus para Abraão e Abraão não podia naquele momento colocar sobre Isaac uma carga que era sua e a gente tem essa mania na boa tem coisa que Deus pediu para você não vai impondo isso para os outros não vai tornando o seu voto o seu propósito a sua experiência com Deus um peso para todo mundo estar perto não faça isso existem cargas que são suas e você vai ter que levar se Deus colocou esse propósito no teu coração cara não queira dividir jogar nos ombros outras pessoas ninguém tem culpa do jejum que você prometeu a Deus não eu quero meu churrasco se você está jejuando o problema é teu lide com isso com Deus não queira cara se Deus pediu para você usar só saia agora cara não menina se Deus pediu para você usar saia para Escócia mas se você é menina e Deus pediu para você nunca mais usar uma calça só usar saia use tua saia só não fica fiscalizando a calça de todo mundo que está dentro da igreja porque Deus não pediu isso a ela as suas experiências individuais são suas experiências individuais não fica colocando a bagagem a carga da experiência individual que você teve sobre outras pessoas Deus falou com Abraão não falou com Isaac Isaac tinha todos os motivos para perguntar onde estava o cordeiro porque Deus não pediu para Isaac se matar e naquele momento Abraão dá a melhor resposta possível ele não podia dizer eu não sei ele sabia ele diz meu filho Deus proverá Deus proverá Deus não te chamou para ter resposta para tudo Deus te chamou para confiar em quem tem as respostas nem sempre a fé elimina nem sempre a caminhada com Cristo elimina todas as nossas dúvidas não e a dúvida é o melhor campo para o exercício da fé não preciso de fé para aquilo que eu já tenho certeza eu preciso de fé para o que eu tenho dúvida para a resposta que eu não tenho para a pergunta que me fazem quando perguntam quando as pessoas estão indignadas como um policial federal honesto sai para trabalhar e é alvejado por bandidos e Deus permite isso como um pai de família sai para trabalhar e é assaltado no ônibus e o bandido tira ali a vida como uma criança é violentada e Deus não está lá para impedir eu não tenho essas respostas sinceramente não tenho e a Bíblia não me deu existem dúvidas que eu tenho no meu coração que às vezes me inquietam sobre o amanhã até sobre o ontem também porque aconteceu o que aconteceu porque Deus não evitou certas coisas de acontecer eu não tenho essas respostas e talvez eu não tenha nunca e o convite do evangelho não é para que você tenha todas as respostas o convite do evangelho é para que você aprenda a confiar naquele que tem tudo sob controle é isso eu não tenho essa resposta mas eu sei quem tem meu filho Deus proverá ele sempre proveu eu não tinha filho e ele proveu eu não tenho cordeiro agora e ele proverá eu conheço ele eu não conheço a solução eu não conheço a resposta eu não conheço o futuro mas eu conheço ele Deus proverá quando chegam ali ao local ao local do sacrifício a essa altura Isaac já tinha entendido e tinha entendido sobretudo a devoção do seu pai ele via o seu pai devotando a vida a Deus ele cresceu vendo o seu pai ter intimidade com aquele Deus então ele confiava no pai que confiava em Deus ele via aquilo ele acostumou com o pai dele orando ele acostumou com o pai dele sacrificando então tá bom entre você e Deus tá bom eu não vou me opor a isso Isaac coopera com aquele sacrifício é amarrado levanta a mão e na hora que ele levanta a mão com o cutelo amolado quando ele vai descer sobre o pescoço do menino uma voz familiar ecoa Abraão não toque no menino a tua fé já foi provada na boa gente pergunta pra vocês alguém aqui já passou alguma situação na vida em que você sabe você tem a convicção de que Deus falou com você mas você não reconheceu na hora e só veio identificar isso depois alguém aqui uma experiência assim nossa um milhão de vezes depois Deus falou comigo naquela hora não percebi imagina se Abraão passa por isso naquele dia cheguei em casa com a cabeça do menino na mão ah Deus falou comigo que não era pra matar rapaz na hora não vi ouvir a voz de Deus para Abraão foi o suficiente e foi importante a tal nível pra preservar uma nação tão grande quanto as estrelas do céu e eu quero te dizer meu lindo minha linda Binho e Binha que ouvir a voz de Deus identificar a voz de Deus atender a voz de Deus obedecer a voz de Deus ter seu coração sensível a voz de Deus estar imediatamente preparado para seguir a voz de Deus pode ser aquilo que vai salvar tua família pode preservar a vida dos teus filhos se Abraão demora um segundo e refuga e não identifica na hora o pescoço do menino rolava monte abaixo Abraão precisou ouvir a voz de Deus opa eu conheço a voz foi ela que me falou pra vir aqui foi ela que me tirou da minha terra e ela que agora está preservando meu filho gente quando eu e Ana a gente estava namorando e noivou a gente fez um ano de namoro foi o dia que ela assumiu um concurso uma vaga de concurso lá no Rio de Janeiro e a gente namorou a distância por dois anos três meses dez dias algumas horas e minutos foi o tempo que ela morou lá e naquele tempo no meio do caminho é a operadora Tim lançou uma promoção que dava pra falar por 25 centavos cada ligação e foi o que salvou a vida da gente só que no meu bairro a Tim não pega não pegava e era bem difícil então eu tinha que falar com ela em cima da cobertura tá bom não era cobertura em cima da laje eu tinha que ir pra laje procurar o sinal da Tim meu irmão o sinal difícil eu achava o zama binlada escondida ali atrás na casa do cachorro e não achava o sinal da Tim e eu tinha que ficar pendurado num pé só no sol escaldante de meio dia pra tentar conversar com minha namorada ô luta ela transitando tranquilamente olhando pra lagoa Rodrigo de Freitas olha amor como tá eu tô bem tô bem era aquele espetáculo né e às vezes a gente chegava na hora da conversa e eu lá me pendurando aquela posição super constrangedora lá em cima risco de cair imenso mas tudo pelo amor e aí eu tava contando meu dia amor hoje o dia foi tenso lá no escritório eita chatice rapaz minha chefe pegou tanto meu pé ela foi mesmo lindo conta aí ela me entregou cinco petições pra fazer e eu não sabia fazer e os outros estagiários ninguém queria me ajudar eu era estagiário nessa época e aí não tinha ninguém pra cooperar comigo e chegou um processo novo e o cliente brigou e não sei o que não sei o que e aí rapaz foi uma dificuldade e aí agora eu cheguei em casa cheguei em casa no instante tomei um banho e me falava com você viu amor 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 a ligação tinha caído eu tava ainda na primeira petição e ela tava falando uma de coisas eu também não tava ouvindo e as vezes acontece isso com a gente as vezes Deus está falando e a gente não tá ouvindo porque a gente tá na posição errada onde o sinal não pega direito e o sinal de Deus não pega na posição da soberba por exemplo na posição em que você simplesmente senta nas suas certezas e diz isso aqui eu não mudo não adianta eu não vou sair desse relacionamento não adianta eu não vou mudar isso aqui eu não vou parar de pagar propina porque senão perco competitividade eu não vou mudar essa forma de agir e nem tente marido você me conheceu assim mulher não é mais fácil você aceitar meu jeito eu sou bruto mesmo e aí Deus está falando 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 mas esse sinal não pega na tua laje e será que há muito tempo você está implorando também para ouvir a voz de Deus querendo uma direção mas na posição da arrogância o sinal não pega será que não está na hora de você mudar de posição para buscar um sinal melhor por exemplo o sinal de Deus Deus pega muito bem quando você conversa com ele de joelhos em humildade em sujeição em submissão e diz Deus pode ser o meu Isaac pode ser a coisa que eu mais amo nesse mundo mas se o senhor quiser é teu se o senhor quiser tocar nisso se o senhor quiser tirar isso de mim é teu essa é uma posição que o sinal pega bem essa é uma posição que as nossas orações costumam ser ouvidas e que a voz de Deus costuma bradar e ecoar em nosso coração talvez Deus esteja falando com você há muito tempo sobre um assunto que você vem implorando que ele fale mas seu sinal está ruim por causa da sua posição naquela hora que Abraão refreia o seu golpe ouve a voz de Deus o anjo brada no seu ouvido Abraão a tua fé já foi provada sabe o que que fica claro ali é que quando Deus pediu Isaac ele não queria Isaac ele queria Abraão quando Deus pede Isaac é Abraão que ele quer e se Deus está pedindo algum Isaac para você eu quero dizer Deus não precisa do teu Isaac se o teu Isaac são as tuas riquezas e Deus está dizendo rapaz não tem problema ter dinheiro não o problema é quando o dinheiro ele tem aí é problema aí se Deus está pedindo isso para você ele não quer tua grana fica da boa ele é dono de tudo tá bom se Deus está pedindo uma mudança no teu vestuário ele não precisa do seu cropped ele não quer sua roupa ele quer você e talvez essa sua lacívia esteja roubando você dele o risco ali era de Abraão amar Isaac mais do que a Deus e Deus está dizendo pronto Abraão agora você e Isaac sabem que não adianta tentar ficar na minha frente vocês agora sabem e Abraão tinha dito a Isaac Deus proverá e aí quando essa cena ele ouve a voz de Deus quando ele olha para o arbusto tem um animal preso ali um cabrito um cordeiro maduro está preso ali entre os arbustos preso pelo chifre e aquele é o cordeiro que Deus proveu e fique imaginando houve uma época que celular não tirava foto e houve uma época que não existia celular tipo aquele dia não dava para tirar uma selfie ali cara parecia um cordeiro não dava mas imagine que tivesse um pintor ali alguém para registrar aquela imagem como ele pintaria aquilo o quadro ficaria assim ele pintaria Abraão o cordeiro e Isaac juntinhos e se pintasse do outro lado do outro ângulo ele pintaria Isaac o cordeiro e Abraão era esse o quadro que seria pintado vocês estão realizando esse quadro? estão pensando mais ou menos no quadro? naquele dia eles desceram juntos para todo mundo para todos os servos para todo mundo que estava ali perto até para Sara chegou em casa e viu todo normal todo mundo viu os dois normais mas Abraão e Isaac sabiam que a partir daquele dia haveria um cordeiro entre eles e aí é a última coisa que eu preciso dizer para você e a mais importante dessa noite o grande segredo de ter relações prósperas com as coisas e com as pessoas o segredo que pode salvar teu casamento o segredo que pode salvar tua relação profissional com teu sócio o segredo que pode salvar a relação com teu patrão com teu empregado o segredo que pode salvar a relação com teu filho com teu namorado com teu noivo o segredo que pode salvar a sua relação com a sua carreira com o seu carro com o seu videogame é coloque um cordeiro no meio coloque um cordeiro no meio do teu casamento e aí quando você quiser encher a mão para jogar na cara dele você não vai ver ele você vai ver o cordeiro ele vai dizer na cruz eu gritei para que o pai lhe perdoasse você não vai perdoar ele agora? quando você perder a paciência com tua esposa e quiser olhar para ela com um olhar agressivo com palavras de violência e dizer para ela eu não aguento mais suma da minha frente você vai olhar para a cara dela e você não vai ver ela você vai ver o cordeiro e o cordeiro vai dizer o que emana de mim é o fruto do espírito e o fruto do espírito é a paciência senta aí grandão se acalme quando você olhar para o seu patrão e querer dizer umas poucas e boas só porque ele pediu hora extra hoje você vai olhar e vai ver o cordeiro e ele vai dizer ei toda autoridade precede de mim mas respeito calma quando você olhar para o seu empregado para o seu sócio para alguém e quiser atochar mais trabalho nele jogar a responsabilidade toda para as costas dele você vai ver o cordeiro e o cordeiro vai olhar na tua cara e dizer ei eu fui o menor e servi os meus servos que liderança essa tua cara toma vergonha meu querido a maior prova de amor que você pode dar para o teu filho é dizer gurizão eu te amo tá mas eu amo mais o cordeiro entre você e ele você vai perder a melhor prova de amor que você pode dar para o seu namorado é dizer ei meu ursinho eu amo você mas tem um bicho que eu gosto mais do que eu uso eu gosto mais de cordeiro você quer salvar a tua vida quer salvar as tuas relações coloca o cordeiro no meio fica de pé fecha seus olhos e ouça a voz de Deus hoje te dando outra chance te chamando pelo teu nome pergunta é qual é o Isaac que ele está pedindo hoje que você não quer dar para qual monte ele está te chamando ah meu querido esse momento de prova é a ocasião perfeita para você ver o cordeiro que ele vai provendo a tua vida para você ter uma experiência tão grandiosa que você nunca teve antes para você ser transformado para o seu amor por ele ser refinado inclusive por aquilo que você está querendo idolatrar Deus não tirou Isaac de Abraão Deus tirou Isaac do trono do coração de Abraão apenas você não vai precisar terminar teu casamento você só precisa tirar teu esposo do trono para idolatrar teu esposo e tratar ele igual um moleque igual um menino mimando teu filho mimando teu esposo porque tem medo de perder as coisas por causa disso você se tornou uma pessoa extremamente carente você tem medo de perder coisa tem medo de perder pessoa e você vai tolerando todo tipo de violência emocional espiritual física no teu corpo porque você tem medo de perder aquilo que você idolatra e talvez esse seja o Isaac que Deus estava pedindo hoje sacrifica gente você não precisa perder tudo é só tirar isso do trono é só parar de adorar qual é o Isaac que ele está lhe pedindo antes que seja tarde demais e que você vai perdendo as coisas hoje decida colocar o cordeiro na frente decida colocar o cordeiro no meio ah lindo eu te amo mas eu amo mais o cordeiro ah carreira eu te amo carreira mas eu amo mais o cordeiro e eu vou refinar agora você com base no que o cordeiro disser se o cordeiro mandar eu vou mudar porque eu amo mais o cordeiro o cordeiro está na frente será que você consegue fazer isso colocar o cordeiro na frente daquilo que você tanto idolatra querido querido seus sonhos podem estar te destruindo podem estar roubando você de Deus podem estar roubando a tua identidade esse sonho obstinado que você tem em passar nesse concurso esse sonho obstinado que você tem em conquistar aquela carreira em conquistar aquela pessoa isso pode estar quebrando você ao inteiro pode estar transformando você num idólatra inveterado pode estar transformando você numa pessoa que você não é e não era pra ser e nunca foi ah meu querido esse sonho pode estar derramando a ira de Deus sobre você e Deus pode estar tão irado dizendo é isso que você quer tome tome seus sonhos aí isso já aconteceu várias vezes na Bíblia Acabe queria um profeta que mentisse pra ele e ele diz não chama Micaías porque Micaías fala a verdade e ele só fala mal de mim e eu quero ouvir alguém que fale bem e aí Micaías diz assim pronto eu estou vendo agora o céu aberto e Deus estou dizendo quem é que eu vou mandar lá pra mentir pra cá Deus é mentiroso não Deus conhece teu coração e se é mentira que você quer ele vai te dar mentira se é sexo que você quer ele vai te dar sexo até você te acabar em doença se é vício que você quer ele vai abrir todas as drogas pra você é isso que você quer a ira de Deus se revela assim dizendo teu desejo é uma ordem então troca o seu desejo pelo plano eterno de Deus coloca o cordeiro na frente para de andar atrás do teu sonho apenas em primeiro lugar acorda ele vai prover o cordeiro pra você ele vai prover o cordeiro pra você ele não vai te abandonar eu não vou ter todas as respostas nem em você você não vai saber responder tudo hoje e o que você não souber responder a resposta que você não puder dar fica tranquilo você conhece quem tem essa resposta Deus proverá feche seu olho e ore em silêncio ele proverá o cordeiro eu posso até estar aflito mas nunca derrotado eu posso até chorar eu posso até sofrer mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha eu posso até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha não não falha não 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 vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá olho para o alto então vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá não vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá olho para o alto então vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá quando azeite e a farinha faltar quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá mesmo o cego me faz enxergar mesmo o falho me faz andar sobre as águas Deus proverá Deus proverá quando azeite e a farinha faltar quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá mesmo o cego me faz enxergar mesmo o cego me faz enxergar mesmo o falho me faz andar sobre as águas sobre as águas eu vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá 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 o que for necessário Deus proverá o poder dEle o auxílio dEle a companhia dEle Melhor do que ter todas as respostas É confiar em quem tem Confia, minha querida Confia, meu querido Eu sei que às vezes o desespero bate na porta E é tenso Segura a lágrima, segura o desespero A vontade de ir embora A vontade de desistir Esse sentimento é familiar a todos nós É familiar a você, é familiar a mim E esse é o limite do poder da fé É o limite para que o poder da fé entre em ação Esse é o momento em que você não tem mais certezas Onde as dúvidas pairam na sua cabeça E você não consegue enxergar o horizonte Aí você lembra Que eu não sou guiado por vista Que eu não sou guiado pelo que enxergo Que eu não vivo pelo que vejo Eu vivo pelo que eu creio Deus proverá Deus proverá Meu conselho para você é Acostume Deus a falar com você Acostume Deus a falar com você Se acostume a voz dele E acostume a dizer Deus Independente do que você pedir Eis-me aqui E da próxima vez Que ele quiser falar com você Ele vai falar E você vai ouvir E você vai se acostumar A voz dele E ele vai se acostumar Com os seus ouvidos Prontos A escutá-lo Acostume Deus a falar com você Pode parecer absurdo Mas se ele está lhe pedindo Ele está lhe guiando Para o encontro com o cordeiro Coloque o cordeiro na frente Vamos orar Pai Obrigado por nos apresentar O cordeiro E que ele esteja à frente De todos os nossos relacionamentos À frente da nossa paternidade Maternidade Dos nossos afetos Dos nossos amores Das nossas carreiras Das nossas escolhas Que ele seja A primazia Das nossas decisões Que possamos trocar Os nossos sonhos Pela vontade do cordeiro É assim que oramos E queremos dizer No teu nome Que o amor De Deus O Pai que nos convoca Que fala conosco A graça do cordeiro A comunhão do Espírito de Deus Esteja com todo aquele Que coloca o cordeiro À frente da sua vida E que crê no nome Do Senhor Jesus Desde agora E até o céu Amém Amém E amém Que o Senhor te conduza Em segurança A sua casa Sabendo O cordeiro vai na frente Deus te abençoe Amém 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 Amém